Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mara Silva, dicas e receitas chegando para mais um vídeo. Mais um dia que o Senhor Jesus me deixou aqui, então como que eu tenho que viver esse dia? Com muita alegria desejo para vocês um ótimo dia, abençoado. E chegou o perfume importado que a Marete mandou para mim da lojinha online Santana Parfum. Santana Parfum está assim de novidade, agora para o dia dos namorados, vai lá na comunidade do meu canal que está o nome da lojinha Santana Parfum da Marete Alessandra. Chegou para mim, vou abrir com vocês aqui, deixa eu pegar uma faca aqui, mas já vai deixando um like, um comentário. Então, se vocês já usam essas fragrâncias de perfume importado, ó, eu estou começando a usar agora, né? De nome eu conheço, alguns de nome conheço, mas eu... Porque eles têm fragrâncias, né? Que fixa, projeta, então são os perfumes mais fortes. Mas tem as fragrâncias mais fraquinhas que dá para eu usar, então eu estou conhecendo, né? Então vamos lá abrir. E aí eu vou compartilhar com vocês, só se for agora, né? Que eu falei que eu ia mostrar para vocês. Agora para o dia dos namorados, né? Perfume nunca é demais. Nunca é demais a gente ter perfumes, né? Vamos lá. Vem bem embaladinho. A Santana Parfum entrega para todos os lugares. Aqui no Rio de Janeiro é frete grátis, não paga. E para outros lugares, né? O frete bem baixinho a combinar. Então, se vocês estão querendo, né? Está aqui, ó. Acabou de chegar, né? Esse aqui tem uns nomes assim. Aqui está Aquatizei. Ó. Né? Aí vem a amostra dele aqui, olha. A amostra grátis aqui, ó. Para a gente sentir o cheirinho, né? Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui atrás. As letrinhas são tão pequenininhas. Olha. Mas está aqui. Deixa eu logo sentir o cheirinho dessa fragrância. Aqui, essa fragrância aqui é de outro perfume. Vamos ver. Hum, cheirosinho. Hum. Está vendo? Essa daqui, essa fragrância aqui, ó. É do Sexy Man. Sexy Man. Tirei o esmalte para a unha respirar, mas eu vou pintar de novo, né? Tem que tirar para a unha respirar. Aí eu tirei, depois eu vou passar a base, depois eu vou passar o perfume, o esmalte. Então, está aqui. Esse aqui, eu vou encomendar uma fragrância de perfume. Então, ela mandou a amostra desse daqui para eu sentir, né? Mas eu gostei. Gostei. Está vendo? Então, olha. Se vocês querem comprar perfume com preço baratinho, ela é a partir de R$120,00. A maioria R$120,00 tem de todas as fragrâncias de perfume, né? São perfume que fixa, projeta, né? E vai do gosto. Tem aquela fragrância mais forte um pouquinho. Tem a menos forte. E a fixação desses perfumes importados aqui é de 8 a 12 horas. Então, é uma fixação muito boa, né? Então, você toma banha. Eu acabei de tomar banha agora. Ela vê o cabelo. Passa agora. Até no outro dia está cheirosinha. Pega essa, meninas e meninos, né? Então, eu estou doida para abrir esse daqui. Estou doida para abrir esse daqui. Para sentir o cheirinho. Vou abrir, vou abrir, vou abrir, sabe? Vou abrir para sentir o cheirinho. Que assim eu vou conhecendo as fragrâncias e vou falando para vocês. Né? Ó. Aqui. Vem tudo embaladinho assim, olha. E lá, Santana Parfum, também tem perfume. Perfume, né? Perfume, sabe de onde? Do Egito. É, perfume do Egito. Pega essa. Né? Então, vou ver. Vou ver. Eu quero sentir o cheirinho desse perfume também. Para poder eu falar para vocês, né? Eu quero tirar direitinho sem danificar a caixa. Pera aí. Vem tão embaladinho. Olha, meninas. Não tem como tirar aqui sem coisar a caixa. Pera aí. Pera aí. Tão que ele vem direitinho aqui. Pera aí. Pera aí que eu já volto. Consegui abrir sem estragar a caixa. Está perfeitinha a caixa. É um perfume que é usado muito na Argentina. Está aqui, olha. Na Argentina. A embalagem dele é quase igual àquela embalagem. É praticamente igual, né? Daquele meu, né? Então, está aqui, olha. A Quartissier. Pou. Pou. Homey. Homey. Se não está certo, aí vocês me corrigem. Né? Está aqui, olha. Uma embalagem muito bonita. Né? Que dá em qualquer bolsa, mala de viagem. E é todo bonitinho assim, ó. É um chameguinho, né? Hum. Hum. Coisa de louco. Hum. 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 Que delícia. Que delícia, Alessandra. Eu gostei do cheirinho, né? Eu estou sentindo o cheiro para passar para as meninas aí o cheirinho, né? Vou dar mais uma borrifada aqui. Hum. 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 Toda poderosa no perfume da Santana Parfum. Tá? Se vocês quiserem comprar esses perfumes da Santana Parfum, é só vocês entrarem aí nos comentários. Se vocês não for lá na comunidade, procurar a Marete Alessandra, a Santana. Eu tenho o zap do marido dela também. Quem quiser comprar pelo WhatsApp também. Lembrando que aqui no Rio de Janeiro, o frete é grátis. A gente não paga nada, menina. Hum. A fragrância está aqui, ó. Hum. Suave. Gostei. É bem suave. Né? Ó. E vale a pena você sair por aí com cara de rica. Cara de rica com aquele perfume. Você passa assim. As pessoas vão falar, nossa, que perfume. É esse aqui, ó. Que tem na lojinha da minha. Amarete Alessandra. A lojinha Santana Parfum. Lá vocês vão encontrar os melhores perfumes de marca. Né? E eu quero sentir a fragrância daquele perfume que é um sapato de salto. Acho engraçadinho, né? Eu quero sentir o cheirinho daquele. Quem sabe que eu vou comprar aquele. Que eu quero sentir, né? Vou procurar saber se é forte ou não. Aí eu compro aquele do saltinho pra mostrar pra vocês. Então tá aqui. Mostrei pra vocês que chegou esse presentinho. Tá? Esse presente aqui. Eu vou dar pro meu filho. Tá? Meu filho Bruno. Que vai fazer aniversário no sábado. Quero todas as maretes em peso aí nos comentários. Dando os parabéns pro Bruno. É? Então esse perfume aqui vai ser pra ele de presente. Tá? E eu vou ficar perto dele. Não vai me incomodar o cheiro, né? Pega essa. Meninas e meninos gostaram? Que eu compartilhei com vocês. Né? Esse perfume da lojinha Santana Parfum. Da Marete Alessandra Santana. Então se vocês conhecem. Deixa aí pra eu saber. Tá? Olha o cheiro. Hum. Tchan, 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 tchan. Lindo, né? Então vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.